Música 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 Doutras Saborosas hoje traz como convidado para o nosso papo de cozinha aqui na cozinha laboratória do Centro Universitário Claretiano o chefe Jorge Cardoso, nosso amigo, filho do artista plástico Augusto Cardoso ele agora é responsável pelo curso de gastronomia do Claretiano o primeiro curso de gastronomia no nosso estado Tudo bom Jorge? Tudo bem, né gente? Beleza? O que a gente vai fazer hoje? Bom, então como nós estamos aí nessa época de festa de Minas eu resolvi trazer uma releitura de um prato goiano onde nós vamos adaptar um leite de antes aqui de Roraima Boa Eu vou fazer uma chica doida ao estilo Makushi a chica doida Makushi Boa E aí, o que a gente tem aqui? Então aqui nós temos em primeiro lugar milho e carne de sol Depois, o refogadinho básico, alho, cebola, pimenta de cheiro que não poderia faltar um cheiro verde, um tomatinho para trazer um pouquinho já mais de... deixar um molhadinho mais na carne de sol o queijo coalho, manteiga, sal, pimenta do reino e leite Tá aí uma receita fácil que a gente vai ter para vocês aproveitarem nas festas de Minas agora E me diz uma coisa, Jorge, como é que tu tá vendo a primeira turma nossa agora de gastronomia? Não, tá... tá bem legal A turma tá bem grande Os alunos estão aí com uma sede, uma sede realmente buscando, sugando realmente conhecimento Quantos alunos na primeira turma? Nós estamos com uma média de 50, 52 alunos E como é que tu acha? Eles já vieram cruz ou já tem gente que já tá no mercado, tá querendo se aperfeiçoar? Bom, nós temos, vamos dizer assim, tá ali em porcentagem 30% já tem uma certa experiência, os outros 70% vieram realmente aprender Ah, isso é muito bacana Nós vamos começar com o milho Tá, vou cortar aqui o milho Milho verde Milho verde É a época de milho agora, a época de festa junina, a gente tem que trabalhar milho Aqui, pra chamar milho E tá aqui, nós estamos batendo com o ditador Com um pouquinho de água Tá Tá, porque mesmo colocando até mais um pouquinho de água Como o milho ele é bem rico em amido Ele vai engrossar depois, tá E nós queremos realmente um creme de milho Tá certo Aí depois de batida tem aquela opção de peneirar ou não Se o cara não tem o milho fresco Pode usar em lata Pode usar o mini natado Não dá nenhum problema Minilata? Não é de processo É, tem algumas receitas que leva até focão, inclusive Que tem como fazer também Que não deixa de ser o foco de milho desidratado Que aí fica tipo uma polenta Sim, fica tipo uma polenta Ele não fica tão lisinho E aí Jorge, aí você já fez o processo Já bateu no liquidificador E aí, esse aí você peneirou? Esse aqui eu peneirei Pra ele ficar com essa consistência Bem lisinha Ele não fica com aquele Os grumos Isso, justamente Mas dependendo do liquidificador que você tem em casa Se bater ele não vai ficar muito Tá Aí fica bem mais rústico, né Isso aí já está com o toque do chefe Eu usei manteiga Derreti a manteiga e coloquei aqui Um pouquinho de leite Caso você tenha alguma restrição alimentar Não é regra utilizar o leite Você pode utilizar água Não tem problema mesmo Tá certo É, porque hoje em dia todo mundo fala Todo mundo tem restrição a tudo, né É a glúten É a lactose É não sei o que Então a gente tem que se preocupar com todos os poucos Aqui eu já estou com uma frigideirinha aquecendo Vou colocar um quilozinho de azeite Aqui eu já coloquei o tomate Vou colocar o tomate todo Que ele vai trazer um pouquinho mais de suco, né Pra ficar de sol Pra não ficar tão seca Pra não ficar tão seca A carne de sol é realmente A de salga dela é muito a gosto Tem gente que gosta da carne um pouquinho mais salgada E tem gente que não gosta tão salgada Então nesse momento o sal é opcional Eu aconselho realmente que prove, prove antes Nessa daqui eu já fiz previamente Então eu sei o nível de sal que ela está E aí Jorge, vamos pra montagem? Pronto, agora o nosso creme aqui Tá pronto Pronto Aquecida, a carne de sol pronta Agora a gente vai pra montagem Eu escolhi montagem como se fosse um escondidinho Legal A gente vai fazer uma camadinha embaixo Aqui botou a camada Agora a carne de sol E agora mais uma camada Super fácil aí esse prato Super gostoso E bem cara de festa junina Masarica só o que? Só pra gente fazer esse efeitozinho De pastada Aqui eu tenho Olha que legal E no meio vou colocar aqui Um buquezinho de cebolinha Ai que lindo Aqui nós temos a nossa versão de chica doida A nossa chica doida No maco chico Pô, muito obrigada Jorge Que linda receita Fácil Espero que vocês tenham gostado E a gente volta na próxima semana E fico aguardando vocês com dicas E também o que vocês querem comer O que a gente pode mostrar aqui pra vocês Tá, obrigada Obrigado Sucesso aqui no Coretiano Até mais pessoal Obrigado Tchau 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 Obrigado.